Boa tarde, o meu nome é Bia Amaral. Hoje, no nosso espaço dedicado à saúde, vamos falar sobre a diabetes e ficarmos a conhecer melhor esta doença. Para nos ajudarem a conhecer melhor a diabetes e o dia-a-dia de um portador da doença, temos connosco a Dra. Maciel e o Dr. Francisco Ventura. Boa tarde, Ames. Muito obrigada por se terem despenalizadas a estar connosco. Muito boa tarde. É um prazer poder contribuir para a divulgação de informação sobre a diabetes. Boa tarde. Começamos então por aí. Dr. Francisco, há forma de prevenir esta doença? Boa tarde a todas. Estou inteiramente de acordo com a minha colega Mariana. É extremamente importante informar e esclarecer também como forma de contribuir para a sua prevenção. Sabe, Ana? Muitas vezes, se não forem feitos exames médicos, a pessoa pode não ter consciência da doença. Por isso, é realmente muito importante a prevenção primária de diabetes, bem como a identificação dos grupos de risco e programas de rastreio, para conseguirmos um diagnóstico precoce. Que grupos de risco são esses, Dra. Maciel? Os grupos de risco estão associados a diversos fatores de risco. Desde logo, a história familiar e a herança genética. Depois, temos outros, como o sedentarismo, o excesso de peso e a obesidade, o próprio estresse, entre outros. E temos alguns grupos etários de maior prevalência. Alguns histórias clínicas, por exemplo, de doenças cardiovasculares prévias. E se a pessoa já tiver o diagnóstico de diabetes, Dra. Maciel? A prevenção continua a ser um fator muito importante no controle da doença e na qualidade de vida do seu portador. Para além dos aspectos fundamentais referidos pelo meu colega Francisco, é muito importante que o paciente faça monitorização periódica dos níveis de glicose no sangue e que cumpra rigorosamente a toma da medicação prescrita pelo seu médico. Mas afinal, o que é diabetes? É uma doença caracterizada por uma elevação dos níveis da glicose, o açúcar, no sangue, a glicemia. A glicose é muito importante para o correto emocionamento do nosso organismo porque é a principal fonte de energia das células que o compõem. Para ser processada de forma normal, a glicose necessita de uma hormona produzida pelo pâncreas, a insulina. Mas ouvimos falar de diferentes tipos de diabetes, não é assim, Dra. Maciel? É verdade, Bia. Entre eles, a diabetes tipo 2 é uma forma mais frequente da doença e atualmente, devido à doação de estilos de vida pouco saudáveis, a sua incidência tem aumentado. Esta tipologia da doença ocorre quando o corpo se torna resistente à insulina produzida, provocando um aumento de glicose no sangue. O pâncreas faz a sua função, produzir insulina, mas as células não correspondem de forma eficaz, ou seja, a glicose não é processada normalmente, acumulando-se na corrente sanguínea. Dr. Francisco, pode explicar-nos o que caracteriza a diabetes tipo 1? A diabetes tipo 1 é uma doença autoemunil em que o sistema imunitário, que é o nosso sistema de defesa, atua indevidamente e ataca e destrói as células do pâncreas onde a insulina é produzida. Ora, assim, o pâncreas deixa de produzir a insulina corretamente. E, sem insulina, o corpo não consegue regular a glicose no sangue. Por esse motivo, é que é necessário administrar insulina diariamente às pessoas com diabetes tipo 1. Sendo daí que vem a designação de insulina dependente. E como é que a diabetes é diagnosticada? A que sintomas devemos estar atentos para procurar ajuda médica? A diabetes é muitas vezes designada por doença silenciosa. Sabe? Por não demonstrar sintomas. Mas os sintomas mais frequentes são a sede, a micção frequente, fome, perda de peso, fadiga e visão turma. Nestes casos, é necessário consultar-se um profissional para avaliação e diagnóstico, o qual envolve testes de glicose no sangue. E, no caso da diabetes tipo 1, a detecção de anticorpos que atacam as células beta. Obrigada, Dra. Maciel e Dra. Franziros, pelos vossos esclarecimentos tão claros sobre esta coisa. Senhores telespectadores, chegamos ao fim. Boa tarde a todos. Boa tarde.